Olá, minhas meninas lindas, maravilhosas! Hoje eu tô de volta pra você com uma receita que vai virar sua cabeça e transformar a sua pele. Pra quem não sabe, eu já sofri muito e também já gastei muito dinheiro tentando tirar as minhas manchinhas de sol, minhas manchinhas de acne, minhas manchinhas de melasma. Resultado, 2% pra quase zero. O que começou realmente a mudar a minha pele foi o hábito de começar a fazer receitas caseiras em casa. Por isso eu tô sempre trazendo uma novidade pra vocês das receitas que eu uso na minha pele, tá? E que tão dando sim resultados. E hoje nós temos uma participação super especial nessa receitinha que tá fazendo a cabeça das mulheres. Quem é? Quem é? Tcharam! Iogurte natural. Gente, o iogurte natural, ele tem propriedades como o zinco e o ácido lático, que tem feito a pele da mulherada ficar mais rejuvelhecida. Pois ela ajuda também a remover as células mortas, ajuda também a fechar aqueles poros que ficam muito abertos, além de clarear a nossa pele. Ajuda também a suavizar aquelas linhas de expressão chata que tem no nosso rosto. Além de dar uma hidratada que você percebe de forma imediata. É super importante falar pra você que tá afim de fazer essa receita que tem que ser um iogurte natural, integral, tá bem? Não pode ser um iogurte com sabor. Por quê, Bia? Porque vai causar irritação na sua pele, podendo até aparecer espinhas, outras coisas lá. Então tem que ser natural, tá bom? O outro ingrediente que a gente vai tá usando junto com o iogurte, você também tem aí na sua casa. O que que é? Banana! Isso, você vai utilizar de uma banana. Você tem aí todos os nutrientes necessários pra ter uma pele bonita. Basta você saber como utilizar. Gente, pra quem não sabe, a banana, ela possui uma quantidade significante de vitamina C e também de vitaminas B6. Que ajuda na elasticidade da nossa pele. E também ajuda a restaurar a umidade perdida da nossa pele, tornando ela uma pele mais jovem. E aí, quer aprender como que faz essa receita? Então, simbora! Música Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ajuda a dar assim uma força pro nosso canal. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aqui um grande beijo, até a próxima e tchau.